Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Napalda, bióloga e groomer da Dottcan House e hoje eu tô aqui com a Cacau, tá? Uma porquinha da Índia, da raça Schelt, tá vendo? Bem peludinha e esses porquinhos mais peludos, olha só, tá vendo? Eles ficam bem sujinhos aqui, eles demandam uma boa tosa higiênica Eu senti necessidade de comprar uma máquina menor, eu tenho a Pro 6 da Pro Pets mesmo assim, pra porquinho da Índia eu tava achando um pouquinho grande então o que que eu fiz? Comprei a Pro 4 tá com a minha cor? E fica mais anatômico, né? Pra gente fazer a tosa higiênica nos porquinhos da Índia, tá? E eu vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês como é que eu faço essa tosa higiênica O porquinho da Índia, ele não tem rabo, vou agachar aqui que fica mais fácil Ele não tem rabo aqui, né? Então fica bem fácil da gente fazer E aqui, ó Tirando só essa parte mesmo aqui embaixo, tá vendo? Que essa parte aqui, por mais que fique um pouco mais peladinha É uma parte que suja muito Então vale a pena a gente tirar, tá vendo? Aqui, ó E aqui também, ó, uma parte que suja muito Então vale a pena tirar aqui também Aqui a gente pode tirar na tesoura e depois ir acertando Aqui, tá vendo? Aqui eu já fiz a tosa higiênica, assim, propriamente dica, olha, tá vendo? Ó E aí, pessoal, tá vendo? Fica um pouco mais peladinho Mas eu entro aqui Porque eles se sujam muito, né? Tá vendo? E olha, tem um mês e meio só, tá? Um mês e meio Então tá vendo? Aí, obviamente, depois do banho, isso aqui vai ficar limpinho Mas então eu faço essa higiênica Aqui eu tiro bem, ó Porque o rabinho estaria aqui, ó Mas esse porquinho ainda não tem Aqui eu tiro bem também, ó Bom Espero que vocês tenham gostado dessa dica E daqui a pouco a Nacal vai ficar linda, cheirosa e pronta pra festa junina Até mais! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau